Bom dia galerinha do canal do S10 Piseiro, entrou mais uma procedência aqui, S10 2013 Flex que é uma potência, 4 pneus 0, essa aqui é a procurada do momento, S10 Ona, LTZ Flex 4x2 nós vai ver os detalhes dela aqui, se te servir eu pego seu veículo como entrada o sol está dando reflexo nela, mas ela não tem detalhe na pintura, ela está com uma pinturinha, não tem nenhum arranhão seta no retrovisor, estrivo lateral, rack de teto, essa aqui é a LTZ Flex S10 Flex LTZ vamos ver aí por baixo dela, chegou agora essa aqui, mas vai lá, vai lá ainda, olha só o pneu step dela ainda vai dar o grau nela ainda, pneu step dela é cerado 4 pneus trazer também, os 2 pneus trazer também novo, manual, essa aqui entrou agora se você já quiser, agora aqui só é dar o grau nosso, entrou hoje que serve essa máquina, S10 Ona 2013, manual, Flex, LTZ, a nave do momento e pega seu veículo como entrada de qualquer lugar do Brasil, parcelo restante e vou fazer preço para derreter essa bruta aqui hoje, pega seu veículo como entrada e parcelo restante em 60 vezes não precisa carteira assinada, não precisa contra cheque, para essa potência ser sua hoje entrou ela, entrou a Silverada já está aqui também e nós está trazendo a, é o Prisma 2015, esse Fiestinha também que entrou nós está trazendo nosso veículo tudo para cá, lá na loja também tem mais uns 20 caminhonetes ali Hilux 2011, Golzinho G4 2013, 4 pneuzinho novo, IX35 vem aqui na nossa loja conferir nosso estoque de perto e fazer o negócio aqui com a gente que aqui a gente está pronto para me atender e partir para Gambira aqui de qualquer lugar do Brasil, nós leva seu veículo, busca, volta com seu veículo ou então nós manda de Cegóia se você comprar à vista chama nós no WhatsApp, 629-9923-6671 S10 Piseiro, compra e venda de veículos Goiânia e Goiás Daniel, pode me chamar aí no Zap agora pode mandar mensagem qualquer dia, qualquer horário pode mandar mensagem que eu irei lhe responder o mais rápido possível é porque é muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo e não te dá talvez de te responder em cima da hora mas a gente vai estar entrando em contato o mais rápido possível S10 Zona está aí, 2013 manual diretamente da S10 Piseiro, compra e venda de veículos bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro mais uma novidade entrando aqui na nossa loja olha só essa nave S10 2013 diesel 4x2 manual 2.8LT carro de procedência quer nave, quer potência? agora você encontrou uma loja que é nave todo dia já segue a gente? segue a gente em todas as redes sociais e estamos organizando nosso lote aqui do lado para encher de nave já estamos reunindo o gado para você chegar aqui pelo menos 100 carros para você olhar sem opção para você vir de qualquer lugar do Brasil e as naves estão aqui bora ver essa nave de perto que a cor dela é uma cor escura não tem detalhe nenhum na pintura não tem ranhão 4 pneus dela praticamente novo garantia de 3 meses pega qualquer veículo como entrada parcela o restante em até 60 vezes acompanhe de seta no retrovisor essa aqui é LT banco de couro e garantia de 3 meses nós vamos te dar nessa nave te serve essa potência? 4 pneus novos roda liga leve estriva lateral rack de Santo Antônio lona marítima e com preço para queimar hoje bora ver essa nave por dentro motor KM e se te servir você já sabe o nosso número indica nós para o seu parceiro que está querendo comprar a nave tem aquela lá em cima 1111 diesel 4x4 também executiva tem mais de mil vídeos aí para você assistir aí e ver qual que é o seu veículo você já vem para buscar que eu vou mostrar todos os detalhes dessa nave por baixo mostrar as tripas dessa bruta para você agora olha só o motor da nave essa aqui é 2013 manual LT diesel 2.8 4x2 te serve essa potência? banco de couro olha só a caminhonetona manual ar-condicionado gelando pega seu veículo como entrada de qualquer lugar do Brasil faz parcelamento em até 60 vezes levamos na sua cidade em qualquer lugar do Brasil nós vamos levar essa bruta ou vai de cegonha ou então a gente vai rodando se tiver veículo na troca a gente pega qualquer veículo como entrada e parcela o restante em até 60 vezes essa aqui é a LT 2.8 diesel 4x2 te serve essa potência? bora ver o KM dela vamos ver direitinho aqui dentro pra você já vir sabendo de qualquer lugar do Brasil só pra você chegar aqui se quiser essa máquina chama eu aí 62-999-23-6671 pode mandar mensagem qualquer horário mensagem que iremos responder o mais rápido possível ligar se for pra fechar negócio liga o vídeo de chamada fala diretamente comigo ou com o vendedor diretamente dentro da loja pra você ter certeza de quem que você tá falando com quem você tá falando da partida nela aqui e a bruta já tá ligada desceu o dedo no like 291.000 km rodado é o KM dessa S10 dois mil e deixa eu desengatar aqui dois mil e treze diz quatro por dois tem um somzinho ar-condicionado tá gelando garantia de três meses retrovisor elétrico quatro mil e a nave já tá funcionando o motor agora se você quiser executiva tem dois mil e onze essa daqui tem esse corola dois mil e vinte e três também com o preço pra queimar hoje vinte e três quer uma máquina uma potência tem esse corolinha que entrou tem essa S10 2010 diesel quatro por dois também D20 S10 carroceria de madeira tamo reunindo nosso gado todinho aqui agora olha aí dois mil e dez diesel dois mil e onze onze diesel quatro por dois vem na S10 piseiro que você vai ter variedade pra você chegar aqui Fiat Toro cento e quinze mil dois mil e vinte e dois S10 sessenta e cinco mil D20 setenta mil essa D20 hoje setenta mil quer uma D20 olha aí D20 faça ela hoje setenta mil PIX pega seu veículo como entrada D20 até a D20 tá com os pneuzinhos tudo afiadinho terceiro essa nave pra você fazer um fretezinho chama a nós no WhatsApp aqui no lote também tem mais uns trinta carros ali pra você chegar aqui e ter opção pra você Daniel da S10 Piseiro compra e venda de veículos Goiânia Goiás tchau tchau Obrigado.